como é importante a gente olhar para o nosso dom. Porque o dom em inglês é gift, a palavra em inglês. Eu digo que dom é o presente de Deus para a gente. Eu acho que ele olha para a gente e fala assim, eu vou dar esse dom para ela, que é um presente, é algo muito, é um tesouro que todo mundo tem. Infelizmente, muitas pessoas passam a vida sem encontrar o dom. É, e fica isso que eu ia te perguntar. Você está falando do dom, que é belíssimo, mas como é que a pessoa... Fala assim, gente, mas como é que eu... Eu escuto muitas pessoas falando isso. Como é que eu vou descobrir qual é o meu dom? As pessoas perguntam muito isso. Sim, sim. É, na verdade, eu descobri fazendo, né? Foi quando eu me expus, foi quando eu parei aquele automático que eu estava fazendo, aquela vida automática, que eu já estava perdendo o propósito. Eu acho que é isso. Quando você está fora do dom, você não tem propósito naquilo que você faz. O dom dá um propósito. Se você pudesse ver quais são as consequências que você sabe que está no dom, propósito, entendeu? Você levanta todos os dias querendo fazer aquilo igual. Você não cansa de fazer, você está no seu dom. Quando você tem um amor, uma ligação afetiva, uma ligação afetiva. Aquilo te dá um prazer, né? É, aquilo parece que você assentou, que você encontrou, sabe? Você fica no seu eixo. Acho que o dom dá o eixo pra você, sabe? Daquilo. E faz você ir. Então, se você está nesse momento, eu não sei qual é o meu dom, a primeira coisa é parar. E olhar, porque as pessoas não param. Está todo mundo muito no automático, né? A internet, todos esses ativos, né? Para um pouco, olha pra sua vida, né? Respira um pouco, olha pra dentro de você, né? A gente falaria, ore, né? Se coloque diante de Deus. Reza, vai. Que ele vai despertar. Ele vai te... Despertar não, o dom já existe. Ele vai te indicar esse momento, entendeu? Não, existe, mas pode estar adormecido com tanta coisa em cima. É, a gente se acha que é um hobby, mas é um dom. Por exemplo, muita gente tem um hobby de cozinhar, né? Tipo assim, eu gosto de cozinhar no final de semana. Mas, às vezes, é o seu grande dom. É aquilo que você deveria trabalhar. E não em advocacia, como você faz, né? Muitas pessoas mudam de profissão quando encontram com o dom. Mulheres que estão, né? Eu fui mudar de profissão, eu tinha 38 anos, entendeu? Até lá, eu achei que eu era publicitária, diretora de arte. E não, hoje em dia... Porque traz uma verdadeira realização. Traz uma verdadeira realização. Essa é a questão. Você fala, você não vai trabalhar só pelo dinheiro para pagar a conta. Você fala aquilo, eu falo assim, até porque no início você nem ganhava dinheiro. Não, não, não. Como você está dizendo. Mas você tem um prazer naquilo de ver aquilo acontecer, que aquilo te preenche. Você fala, caramba, que legal fazer isso. É isso, é isso. Dá uma satisfação. E o dom traz várias coisas, né? Ele te dá propósito, ele te dá autonomia, ele te dá prazer, ele te dá autorealização. Ele vai trazendo coisas que vão fortalecendo a sua musculatura da alma. Eu acho que o dom é o presente para a alma da gente, né? A alma, que é o ânima, né? Essa parte toda que dá vida para o ser humano. O dom é como se fosse o carro-chefe disso. Vamos dizer assim, ele que puxa, sabe? Essa coisa toda. Se você está dentro dele, né? Do florescer desse dom. Então, hoje eu estou nesse momento novo, assim, de querer começar a dar cursos, né? Estou nesse momento mais de ser nesse mundo digital. Foi procurado por pessoal que vai me digitalizar, vai me colocar fazendo cursos de empreendedorismo feminino. E vou começar isso breve. Muito legal. no meu Instagram também sobre... Pegando esse gancho do empreendedorismo do Brown e levando mais profundo de conduzir para essa jornada, né? Empreendedora, para quem quiser mudar de vida ou quem quiser uma renda extra, quem quiser começar um ano diferente, né? De indicar como é que faz. Porque, graças a Deus, eu tenho esse expertise que eu passei por isso tudo, né? Acho que, às vezes, num papo desse, a gente acaba não falando tudo que realmente acontece, né? É impossível. Mas, assim, eu digo para quem quiser, comece, independente da idade, né? Que é tipo, você pode ter 50 anos ou 40 ou 30, mas que você sente que aquele é o momento. Esse ano pode ser um momento diferente para você, desse passo, entendeu? Ou use. Eu acho que a vida, ela é tão rica quando você encontra esse dom e você abraça ele. E vai acontecer. Você vai ter retorno financeiro. Às vezes, pode ser, não sei, imediato. Sim. Mas, assim, mas aquilo vai te dar um conforto e uma prosperidade. Acho que é isso.